Fala, tubarões! Hoje nós vamos falar sobre a rede de display novamente e eu vou dar dicas preciosas. Vou falar coisas que estão funcionando e eu vou dizer por que você que fez a primeira campanha e talvez não esteja conseguindo vender ou está vendendo pouco. Ou você que ainda não fez a campanha, você já vai prevenir alguns erros que você pode estar cometendo para não estar vendendo na rede de display como afiliado. Então, rede de display que eu falo aqui é aquela rede de display que você usa no YouTube. É aquela bem segmentada mesmo, que a gente usa geralmente meio de funil ou fundo de funil. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar a rede de display que a gente usa em produto físico. Olha essa campanha aqui. Com R$147,00 nesses últimos 7 dias, nós fizemos R$1.500,00. E você pode reparar que o CPC médio nem ficou tão barato quanto poderia ser. Quanto mais barato, melhor. É verdade. Se você estiver nos vídeos certos, tudo quanto mais barato, melhor. Mas o que acontece é que mesmo não sendo tão barato, ele era muito preciso. Então, poucos cliques já estavam gerando venda. Estava quase sozinho ali nesse produto. Então, vou dar dicas preciosas para você vender na rede de display. Se você já gosta do meu conteúdo, deixe um comentário aqui embaixo perguntando alguma coisa. Porque isso ajuda também a movimentar o vídeo e isso me anima a gravar novos vídeos. Deixe um comentário aqui embaixo. E o mais fácil de tudo, curtir o vídeo. Curtir é muito fácil. Você vai curtir o vídeo ali. Beleza? Já curtiu? E agora se inscreve se você não é inscrito ainda. Porque eu vejo que tem um monte de gente que assiste o nosso canal, mas não é inscrito. Então, se inscreve no canal e ativa aquele clique ali no lado do inscrever. E ativa o sininho para todo vídeo nosso chegar para você. E você ser um membro patrocinador do nosso canal. Então, vamos lá. Rede de display. Quais são as dicas que eu posso te dar? Vou te dar umas dicas bem importantes. Simples e importantes. Três coisas reais para você vender na rede de display do YouTube. Rede de display é muito grande. Não é só no YouTube. Mas tem aquela rede de display que você vende em canais do YouTube. Bem segmentada. Fundo de funil. No máximo, mesmo funil. Essa rede de display no YouTube, ela vende bem. E ela vende geralmente com lucro bom quando você acerta. Agora, quando você erra, você nem vende. Então, é assim. Ou você vai vender com lucro legal ou você nem vai vender. E eu quero que você venda. Então, são as três dicas. Primeiro, produto com baixa concorrência no display. Você precisa encontrar um produto bom. E o produto bom, a primeira coisa dele, da palavra-chave dele, do canal dele, é com baixa concorrência na rede de display. Não tem ninguém fazendo. Não só na rede de display, tá? Baixa concorrência no geral. Para você descobrir quando está com baixa concorrência, você vai lá no planejador do Google. E uma outra dica para você encontrar o produto que eu posso te dar, isso aqui é o Filtrify. Você já deve ter ouvido falar. É uma ferramenta de escolha de produto. O que acontece com o Filtrify? O Filtrify, ele te permite usar filtros acima dos filtros que tem nas plataformas. Então, aqui, nós temos Hotmart, Bygood, Qify, Clickbank, Monetize e Bripe. E vai ter mais até amanhã, quando você comprar o produto hoje, esse Filtrify hoje. E que ele está bem barato, está com desconto aqui no link. Vou deixar o link aqui embaixo. Se você comprar hoje e amanhã, já deve estar diferente. Porque ele vai atualizar amanhã. Pelo que o rapaz lá falou para a gente, vai atualizar amanhã. Então, você vai ver diferente já. Mas a questão é que isso aqui ajuda muito a você achar produtos bons. Você precisa de um produto com a concorrência baixa. Então, você pode usar os filtros daqui. Aqui você consegue usar várias estratégias de filtros para essas plataformas que tem aqui. Então, minha dica. Use mais plataformas. Não fique presa só a Hotmart, mas usa a Hotmart também. Uma que eu gosto bastante para produto digital é a Qify. Embora o produto que eu vou falar para vocês hoje seja físico, eu gosto muito da Qify produto digital. Porque ela está chegando agora no mercado. Então, a galera ainda não está ligada nos produtos que tem lá. Vou deixar o link aqui embaixo também da Qify para você se cadastrar se você ainda não tem cadastro. Aqui, esse é o Marketplace da Qify. E eu gosto para encontrar produtos. Por quê? Porque os produtos aqui são bem novos. Nem todos estão funcionando tão bem. Porque é uma plataforma que não tinha esse modelo aqui de Marketplace para filiados. Mas você pode testar os produtos daqui. A questão é, você precisa encontrar produtos vencedores. A minha dica é essa. Então, uma dica que eu dou é você comprar a Filtrify. Que ela vai te ajudar não só para display, mas para pesquisa também. Que você vai encontrar produtos com mais facilidade. Você vai usar filtros diferentes com mais facilidade. Segunda dica. Vídeos bem fundo de funil. Isso aí, cara, você tem que analisar. Não adianta nada você achar qualquer tipo de vídeo. Por exemplo, esse aqui é um vídeo meu. No YouTube. Eu estou falando sobre rede de display. Tem um cara que veio aqui e anunciou a própria Filtrify. Está vendo? Esse cara, ele está usando, ele está anunciando num vídeo bem fundo de funil. Na verdade, ele está usando meio de funil. Porque eu não vendo a Filtrify. Eu estou anunciando ela até como afiliado, mas eu não vendo a Filtrify. Então, é meio de funil. Só que o meu vídeo, ele é muito específico para quem é do mercado. É nesse sentido que eu te falo a vídeo fundo de funil. É um vídeo que seja específico para quem é do mercado. Não adianta nada você estar vendendo um produto de investimentos. Aí você está num vídeo de marketing digital. Não é tão fechado. Então, tem que ser um vídeo bem fundo de funil. E, às vezes, o canal de uma pessoa tem vários vídeos. Um vídeo é fundo de funil, um e-mail e um é topo. E um vídeo não tem nada a ver. Um vídeo é um blog qualquer, um vlog qualquer da pessoa. Então, você tem que ter essa capacidade de analisar. É até difícil te ensinar isso, mas você tem que ter essa capacidade de achar esses vídeos. Se o produtor não tem esses vídeos, ponto de funil, nesse sentido que eu estou falando, não adianta. Então, você precisa ter essa capacidade. A minha dica é essa. Então, você vai achar um produto com baixa concorrência no display. E aí você tem que olhar, usa o Filtrify lá para olhar tudo. Então, vai mesmo no olho ali, olhando tudo. Segundo, você precisa de um vídeo bem fundo de funil mesmo. E aí você tem que achar os vídeos fundo de funil que vão ser os canais que você vai usar para segmentar. E terceiro, você precisa de um vídeo que tenha muitas views diárias. Por quê? Porque a rede de display tem esse problema de demorar a entregar e, às vezes, nem entrega. Então, você precisa, ao mesmo tempo, fundo de funil e, ao mesmo tempo, com muitas views diárias. E para analisar o vídeo, se ele tem muitas views, você pode usar o Vídeo iKey, que é isso aqui. O Vídeo iKey é uma extensão do Google Chrome, que eu tenho ela aqui, vou até fechar. E aqui, eu estou aqui no meu vídeo, você pode ver que do lado aparecem várias informações. Aparece a thumb que eu estou usando, a minha pontuação de SEO. Aparece quantas visualizações eu estou tendo no canal nos últimos tempos. Isso aí mostra se eu estou movimentado ou não. E aí você pode tomar uma decisão com base nisso. Então, a minha terceira dica é você analisar bem os vídeos que você vai usar. Pelo menos o canal, porque o vídeo por vídeo você talvez tenha muito trabalho. Mas analisa o canal, olha se os vídeos são fundo de funil e joga o máximo de vídeos que você tiver, porque você precisa de vídeos, você precisa de muita gente chegando todo dia ali para você ter uma chance. Beleza? Essas são as dicas e agora a gente vai subir a campanha. Fundo de funil para um produto físico. Vamos clicar aqui em nova campanha. Beleza. Você vai revender na rede de display e você pode escolher várias metas de campanha. Eu vou subir com a meta sem meta, tá? Criar a campanha sem meta. É o que eu gosto aqui. E aqui eu vou botar rede de display. Pixel. Se você não sabe instalar pixel, tem uma aula sobre pixel aqui no nosso canal. É só pesquisar lá pixel. Continuar. Não precisa botar nome da campanha. Aqui não precisa botar o site do produto, mas aqui no nome da campanha eu gosto de botar display. O nome do produto que eu não vou... Vou botar aqui, acho que foi Rosa Amazônica que a gente fez no exemplo. Pessoal, uma outra dica para vocês. Vou dar um exemplo aqui do Rosa Amazônica, eu dei exemplo. Eu não subi campanha do Rosa Amazônica. Vocês têm que saber que eu não vou mostrar o produto que eu vou vender de verdade, porque vocês vão copiar. Vocês precisam achar produtos que ninguém está vendendo. Essa é a sua missão. Você vai ter que cortar produtos. Ah, não estou conseguindo. Tenta descobrir como é que as outras pessoas conseguem. Lá na nossa comunidade nós temos várias técnicas para você encontrar produto que ninguém encontra. Mas tenta, você vai encontrar sim. Você é inteligente. Se você quer trabalhar nesse mercado, você precisa pensar fora da caixa. Você precisa ir para outros países talvez. Tem países aqui, Latam, Colômbia, Peru e outros países aqui na América Latina que te permitem encontrar produtos sem concorrência. E outras maneiras de afiliação, que a gente pode conversar outro dia. Tem Estados Unidos e Europa também que a concorrência às vezes nem é tão alta como no Brasil, dependendo da plataforma que você achar. Eu estou com uma plataforma agora, meu irmão Paulo, que fala só de gringa, ele está com uma plataforma agora que os produtos são produtos físicos sem concorrência nenhuma. Agora, não espere que ele vai entregar isso para vocês de mão beijada, não. Ah, vocês não querem ajudar as pessoas? A gente quer ajudar. A hora de ajudar é falar a verdade. Eu estou falando a verdade para você aqui. Os outros aí não falam a verdade. Eu estou falando a verdade para você. Parte desse negócio é você ter essa capacidade. Como é que você faz isso? Participando de grupos e comunidades de pessoas que estão no mesmo sistema. Como é que você chega a essas informações? Pesquisando. Com experiência também as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai conseguindo achar esses produtos e sabendo técnicas para encontrar. Agora, mão beijada, você não vai encontrar nada. Você vai ter que testar por conta própria, porque isso aqui é um mercado. Você não acha que a Coca-Cola recebe uma informação de mercado da Pepsi de mão beijada. Você pode encontrar professores que estão dispostos a falar a verdade para você, para você fazer por conta própria. Então, você precisa de um produto. Estou botando a rosa amazônica aqui, é exemplo. Porque eu também tenho uma aula que é mais completa, que é a aula que eu até mostrei para vocês aqui. Que é essa aqui, 5.005 dias. Está aqui no canal e eu vou deixar aqui em cima no card também. É só você clicar e ver depois. Primeiro, assista essa aqui, que eu vou dar algumas dicas aqui legais. Então, display rosa, que eu sei que é rosa amazônica. E o dia, você pode botar o dia que for aí. Continuar. Aqui, local. No caso de produto físico, eu vou botar Brasil. É importante você abrir opções de local e colocar também aqui, presença. Está vendo aqui? Presença. Porque aqui é presença ou interesse. O que é presença ou interesse? A pessoa, às vezes, gosta do Brasil, tem interesse no Brasil, mas não mora no Brasil. Ela já morou, não mora mais, mora em Portugal, um monte de gente morindo para Portugal, um monte de gente para a Europa e recebe o seu anúncio. E aí, essa pessoa pode até comprar, mas não vai receber e vai pedir o reembolso. Porque produto físico, sua entrega no Brasil. Se for o produto digital, Davi, aí você decide. Dependendo da quantidade de pesquisa que tem, de view que tem, você pode deixar presença e interesse ou não. Porque isso aqui é uma segmentação maior. Você só bota só a presença. Idiomas. Nesse caso, a rede de display, às vezes, tem dificuldade de rodar. Então, eu gosto de deixar todos os idiomas. Mas eu vou segmentar no canal. Vou botar um canal, vou botar vídeos bem fundo de funil. Vamos ver se tem alguma configuração aqui para a gente fazer e eu ensinar para vocês. Deixa eu pensar aqui. Ah, geralmente rodar no outro dia é interessante. Aqui, dispositivos. Você abre aqui dispositivos e você tem a capacidade de segmentar por dispositivos específicos. Isso, dependendo do que você estiver vendendo, pode ser interessante tirar tablet, porque crianças, tablet fica muito na mão de criança. E, dependendo, por exemplo, às vezes você está fazendo uma campanha de rede de display, mas é um produto, é um aplicativo. Aí, você deixa só o smartphone. No caso de produto físico, não faz sentido. Eu vou deixar os dois. Mas você tem que pensar nisso. E você também pode segmentar por sistema operacional. Você está vendendo um negócio caro. Você pode deixar só para iOS. Você está vendendo um negócio mais barato. Você pode tirar a iOS. Então, você pode pensar nisso. Você pode segmentar por redes também já aqui. Nesse caso, vamos só fazer isso mesmo. E vamos colocar a próxima. Orçamento. Quanto que eu vou usar? Você pode usar o quanto você quiser. Eu, por exemplo, vou receber R$100 por comissão. Eu posso rodar R$100 por dia. Vai rodar R$100 por dia se eu colocar R$100 por dia? Não. Porque, provavelmente, no começo principalmente, não vai ter tanta impressão. E, principalmente, desprego. Eu falei que tem que ter uns vídeos bem bombados mesmo ali para rodar bem. Mas eu posso tentar R$100 por dia se rodar. Eu sei que, se tiver uma venda, eu já estou, pelo menos, empatando num dia. Ah, mas eu não tenho R$100 por dia. Bota R$50. Não tenho R$50. Bota R$25. Não tenho R$25. Bota R$12. Não tenho R$12. Bota R$5. A questão é você saber quanto você pode manter por dia. E também isso aqui, o orçamento, você pode parar a qualquer momento. Pode aumentar e diminuir a qualquer momento. No Google, não tem esse problema. Aqui no lance, você clicou aqui embaixo. Você vai colocar maximizar cliques. E você vai definir o lance máximo por clique. Que é a coisa mais fácil para vocês entenderem. Definir o lance máximo por clique. No outro vídeo lá, eu ensinei a botar conversões. Mas aí depende muito do tipo de produto que você está vendendo. Da quantidade de visualização que você tem. E sim, pode funcionar com conversão. Com clique, é mais controlado, Davi? É mais controlado. É mais... Está mais na sua mão. Então, para o iniciante, realmente, colocar clique é melhor. Então, por isso que eu vou dar a dica para você colocar o limite máximo por clique. Quanto que eu quero de clique aqui? Digamos que o produto me dá R$100 de comissão. Nesse caso, eu quero conseguir um clique menor do que R$0,50. E olhe lá. Se eu conseguir menor do que isso, melhor. Quer dizer que vai rodar com R$0,50? Não quer. Se não rodar, eu vou aumentando até rodar. Vou devagar, aumentando até rodar. Mas eu vou botar R$0,50 aqui. Porque eu quero, no máximo, 0,5% da comissão de clique. No máximo. Não quer dizer que eu vou conseguir R$0,50. Pode ser bem menos. Ou pode nem rodar. Então, vou colocar a próxima. Segmentação otimizada. Isso a gente não quer. Eles querem colocar isso, mas a gente precisa tirar isso depois. Nessa de adicionar segmentação, a gente vai colocar canais. Você vai editar os canais. E aqui, no inserir, você vai colocar o link dos canais. O que são canais? Os vídeos que você vai usar ou o próprio canal. Você pode botar tanto o canal da pessoa, se o canal da pessoa for todo fundo de funil, você pode botar o canal da pessoa. Ou você pode botar vídeos. Que pode ser vídeos de uma pessoa só, de várias pessoas. Pode ser vídeos de review. Principalmente aqueles de review que a pessoa está fazendo um review. Produto físico. Aquele review que você vê que é um review mais aberto. E não é só um review bem focado na venda. Aquele review que o cara mostra e tudo mais. Aquele review funciona muito bem. Que às vezes tem um milhão de visualizações. Mas é um review. Você pode colocar ele aqui. Então, você vai pegar o vídeo. Eu estou dando só um exemplo aqui. Vou pegar o vídeo aqui. Meu, que não tem nada a ver com o produto físico. E você vai pegar e vai colocar quantos vídeos. Se você tiver 50 vídeos, para cima é melhor. Não tem 50, 30, 15. Você vai tentando. Mas quanto mais vídeos, melhor. E se tiver vídeos grandes, aí sim. Você pode colocar menos. Pode começar até com um. Se for muito grande o vídeo, estiver dando muita visualização diária àquele vídeo. Mas eu gosto de bastante vídeo para rodar. Quanto mais visualização, melhor. Só que tem que ser ao mesmo tempo fundo de funil. Senão não adianta. Coloquei esse vídeo aqui, que é o meu próprio vídeo, só para exemplificar. E aqui embaixo você clica adicionar canal. A segmentação otimizada. Eu vou entrar aqui e eu tenho que desmarcar isso aqui. Em algumas estratégias você pode deixar marcada. Mas na maioria dos que você está usando para fundo de funil, você desmarca. Para não ter risco de aparecer para quem você não quer. Desmarcou isso aqui. Depois você vai olhar de novo. Porque o Google dá um bugzinho e volta isso aqui às vezes. E você vai colocar a próxima. Criação de anúncio. Já tem até algumas coisas que eu botei aqui do exemplo. Da Rosa Amazônica. A URL final. Eu vou botar Rosa Amazônica. Só um exemplo, tá? Botei aqui a RosaAmazônica.com. Nem existe esse site aqui. Eu estou fazendo assim para você não me copiar mesmo, tá? Não me copie. Aqui, nome da empresa. Cara, nome da empresa. Alguém me perguntou lá no Instagram. Se você não está no meu Instagram, inclusive, me segue lá. Eu deixei duas caixinhas de perguntas lá. Uma foi só sobre rede de display. Qual o nome e botar nome de empresa? O nome de empresa vai aparecer para algumas pessoas, em alguns casos. No YouTube, nem aparece direito. Então, coloca aqui o nome. Botei Rosa Amazônica, o nome dessa empresa aqui. Você pode botar o nome que você quiser. Pode botar, inclusive, o nome do produto. Que também funciona. Faz sentido. Não atrapalha muito, não. E aqui, nós vamos escolher as imagens. Você clica aqui em imagens. Eu já tenho duas imagens aqui que eu fiz para uma aula que tem, para um módulo que tem lá no nosso curso. Pessoal, aqui embaixo, eu vou deixar o meu curso de display, que ele está muito barato. Até esqueci de falar isso para vocês. Está barato por quê? Eu estou colocando módulos aos poucos. Toda semana eu coloco um módulo ali. Quanto mais módulos eu colocar, mais caro vai ficar. Então, eu não sei o preço que está aí para você hoje, mas está barato. Clica aqui embaixo e compra, porque a gente vai deixar esse curso cada vez mais caro. É um curso focado só em display, mas eu pretendo também usar, ensinar em feed nesse curso, que é um outro tipo de campanha. E discovery também. Então, por enquanto, só display, mas vai ter em feed e em discovery. Compra rápido, porque quando eu entrar esses módulos vai ficar mais caro. Então, eu já tenho essas duas imagens aqui, no formato 1200x628 e 1200x1200, quadrado e retangular. Isso aqui é para aparecer no celular e isso aqui é para aparecer no computador. Esse que o cara botou aqui é o quadrado, que é porque eu estou no computador. Se eu tivesse no celular, apareceria o retangular. Como é que você faz para fazer o upload? Você vai fazer o upload aqui, vai buscar no seu computador e vai fazer. No meu caso, já está aqui. Vamos lá, fazer o upload aqui, do computador. E você vai buscar as imagens que estão aí no seu computador. Nesse caso, eu vou selecionar essas duas aqui, porque eu já tenho elas. E vou salvar. Aqui embaixo eu tenho o logotipo. Que logotipo eu vou colocar? Você pode colocar a imagem quadrada que você fez. A mesma imagem, porque esse logotipo não aparece na campanha de YouTube. Então, você pode colocar a mesma ali, que não tem problema, a quadrada. Nos títulos, eu coloquei assim, mas você vai melhorar esses títulos aí. Nos títulos eu coloquei aqui, rosa amazônica por R$19,90, focando no fundo de funil. Já para evitar curioso mesmo. Já que a gente botou por clique, vamos evitar curioso. Rosa mosqueta amazônica, rosa amazônica original. Original porque quem é fundo de funil está preocupado com isso, se é original ou não. Então, eu gosto de colocar isso. Você pode colocar o máximo de títulos que você colocar. No título longo, eu botei rosa amazônica mais ácido e hialurônico. E aqui eu botei, acabe com as rugas usando rosa amazônica original. E você pode colocar mais descrição também. Aqui na descrição, você coloca benefício. Nos títulos, bota bem de funil mesmo, só explicando o que é o produto. Na descrição, você coloca benefício. Acabe com as rugas, melhore sua pele, essas coisas que tem lá no site. Você pode pegar no site e colocar aqui. E aqui, você já botou o seu site aqui em cima. Eu espero que você tenha um site próprio, tá? Se você estiver fazendo direto para o link de afiliado, você vai colocar aqui o link com a sua referência depois da barra. E aqui na opção de URL, você vai colocar o seu link de afiliado. Para esse tipo de campanha, eu não indico. Faz uma presselzinha, tá? Bem de leve. E vai para cima. Você vai colocar próximo. Vai concluir. E pronto. A campanha está feita. Você vai ter chance de ter resultado se você escolher o produto certo. Davi, essa aula ficou muito rápida. Você não mostrou tudo. Porque eu estou dando só exemplos. A melhor coisa que eu te dei foi as dicas que eu dei lá no começo. Mas, eu tenho uma aula mais completa aqui. Que eu vou deixar aqui em cima de novo. Que é a aula de display mais completa. Mais passo a passo. Para você que precisa. Mas essa aqui hoje eu queria dar essas dicas. Porque eu estou vendo muita gente errando. E não conseguindo ter resultado. Beleza? Tamo junto. Obrigado por assistir até aqui.